E ela chamou seus amigos e não chamou você, né, parece pessoal. Eu vou chamar o bigodudo pra vir no teu lugar. Nossa amizade acaba agora. Esse bigodudo não… Não, aí eu bloqueei, porque eu fiquei… Ai, me deu muita preguiça. Ai, eu bloqueei na hora, eu falei, eu não vou aqui. No Tinder, antes de um show, que eu tenho que fazer o que eu gosto. Fazer o que eu acho que eu faço bem. Ter que defender o meu trabalho pra uma pessoa que X, entendeu? Não vou, eu prefiro defender meu trabalho aqui. Falar o quanto isso é foda agora. No Tinder, eu tenho que ficar explicando, sabe, né? E tem um preconceitozinho achando que comédia não é trabalho também, né? Ah, muito. É, precisava falar dos meus pais, né? Sim, a gente tem um videozinho deles pra passar. Falando, o Fernando muda o trabalho. Fernando, abriu concurso pro Banco do Brasil. Quantas vezes alguém já te falou que tem uma vaga, que tem um negócio? Nossa, muito, muito. Ou outro dia, agora minha mãe, quando ela descobre que ela tem contato com algum comediante, ela fala assim, você quer que eu mande algum seu material pra ele dar uma olhada? Eu falo, acho maravilhosa. Eu falo, mãe, mas é que eu faço show com essa pessoa, ele é meu amigo. Mas você não quer? Só pra dar um gás, assim. Ai, pra dar um gás é tudo. E ele mandando figurinha no WhatsApp pra pessoa, né? A gente acabei de ver que eu tô de fone, eu não tô ouvindo nada no fone, né? Eu só coloquei, só pra me entrumar, né? Mas já já vem um som específico. Já já a gente vai começar a fazer um teste com você. E me diz uma coisa, você, antes de começar a trabalhar com humor, você já trabalhava com roteiro? Ou uma coisa foi chegando junto com a outra? Eu entrei, quando eu entrei no stand-up, a minha desculpa pra todo mundo era que eu queria me enturmar com a galera do roteiro. Era a minha desculpa. Aqui, dentro, eu sabia que não era. Eu falava assim, eu gosto de palco, eu gosto de me conectar com as pessoas, eu gosto de contar história. Eu sabia, mas é que era muito longe pra mim. Era muito estrangeiro pra mim viver de arte, sabe? Era muito estrangeiro. Então, eu ficava com vergonha até de admitir. Como assim eu quero isso depois de velho? Ainda tinha 28 velho, né? Muitas aspas. Mas, pô, eu tinha 28 anos, já não era a época de você falar agora eu vou abraçar um sonho e vou… O que é super estranho, porque eu tenho 22 anos, mas… Sim. Foi uma outra… Você é o Benjamin Button, então. Oi, eu sou. Na próxima, quando você vier no Toma que o Mickey é teu, você vai ter 21. É. Eu acho que eu vou ter 19. Ah, entendi. É, porque a minha idade corre um pouco mais rápido. Ah, tipo a idade de cachorro. Isso, aí quando chegar no 18, eu paro e fico pra sempre no 18. Entendi. Caralho, esses últimos 30 segundos não fazem sentido pra ninguém. Tá todo mundo assim, ó. Mas a comédia faz sentido pra alguém? Perguntando entre humoristas. Você acha que o humor tem que fazer sentido, né, necessariamente? Não, não acho que tem que fazer sentido. Mas é bom quando as pessoas entendem. Cara, isso é um rolê curioso. Porque a graça, ela só tem graça se você rir com alguém também, né? Sim. Total. Se você rir sozinho, você… Nossa, eu rio tanto sozinho. Eu rio muito sozinho também. Mas eu tô na terapia, tô tomando um remedinho. Não, tá tudo sob controle. Toma um rolinho d'água, viu? Exato. Mas aí, então, você… Essa coisa de… A busca pela comédia fez com que você fosse também adentrando no roteiro. Isso. Não, na verdade, o meu objetivo principal quando eu comecei comédia, quando eu comecei a estendope, era me entromar com a galera do roteiro. Bom, tanto que eu cheguei pra Larissa a câmera. Falei, nossa, acabei no curso dela. Pera aí. Ah, então, queria saber se tinha uma vaga aí no Toma Lá da Cá. Eu acho que ela escreveu ela. Meu Deus, gente! É, eu falo, por quê, né? Não custa nada, né? Ai, eu quero… Se um dia eu tiver filho, eu quero que seja leoninho. Aí, ela falou, não, mas é que eu preciso de pessoas que escrevam piadas com uma velocidade, assim, tipo… Ai, eu preciso… Aí, eu… Total, com certeza. E aí, com muito trabalho, eu fui… Eu trabalhava na época… Daí, eu comecei a trabalhar numa agência só de apresentação e PowerPoint, que era o que eu escrevia. Eu escrevia, por coincidência, muito parecido com piada. Porque você escreve informações curtas. Olha! Que você escreve no slide, você precisa da informação o mais rápido possível. Então, era muito parecido. Aí, eu fui trabalhar nessa agência, que foi a que eu saí agora, quase, né… Vai fazer um ano agora, em setembro. Caraca! E aí, eu saí de lá pra trabalhar no Coisa Nossa. Incrível, como roteirista já. Como roteirista, que foi uma indicação da minha amiga maravilhosa, Raquel Real, que precisava de alguém. Que é outra roteirista incrível também. Incrível, exatamente. Raquel é minha madrinha absoluta na minha profissão de roteirista. Você está apaixonada pela Raquel? Ela é maravilhosa. Ela é. Ah, bota um beijo pra Raquel, que a gente é tão chique. Um beijo, Raquel! Beijo, Raquel! E aí, eu fui trabalhar no Coisa Nossa. Foi meu primeiro trabalho… Eu já era roteirista, porque o meu cargo na agência era roteirista, mas não do que eu queria. Eu era roteirista, mas não de comédia. E aí, depois eu virei roteirista de comédia, por conta do Coisa Nossa. E por conta do que eu faço hoje em dia. Porque eu ainda escrevo… Fiz agora a 13ª temporada do Cuba do Cabral. Escrevo muita publi pra uma galera, assim. Faço umas coisas muito específicas. Ai, que é muito legal. Você trabalha pra fora, aqueles interessados? Eu trabalho, eu faço… Vira e mexe, assim. Eu vou chegar alguém e falar… Ai, mas eu tô sem tempo pra escrever uma publi. Escreve aí. Gente, que tudo! Ótimo, o interesse do vídeo. Não, bom saber. Eu já falei assim, gente… Enquanto eu não vivo só de stand-up, porque eu espero que agora as coisas, graças a Deus, estão andando num ritmo mais gostoso. É o que me pagou minhas contas, é o que pagou minha dívida, é o que pagou meu aluguel, é tudo… Mas o roteiro também, ele é uma forma quase de proteção também, né? Porque o stand-up, você tem que dar a sua cara a tapa. As pessoas não vão achar engraçado você. O roteiro, eles podem não achar engraçado o contestão, o jeito que o diretor fez. Até porque muda tudo, né? Você faz o roteiro, quando vai gravar, já é outra coisa. E quando a edição é outra coisa, você tem uma distância. Diferente do stand-up. Ah, porque eu tava falando da arte, é por isso. Eu uso muito… Eu falo muito pra quem pergunta, eu falo que o stand-up é que nem você ir numa exposição, você não gostar do trabalho, chegar pro artista e falar assim, nossa, que merda seu trabalho. Porque a gente tem o feedback na hora. A gente sabe exatamente que piada funciona e que piada não funciona. O que é muito bom, porque você tem um mapa pra você melhorar, você fala isso aqui, ou preciso melhorar, ou vou tirar, ou não vou entrar. Porque acontece, e acontece pra sempre. Muitas piadas não entram. Acabei de postar um Reels, que é um texto que eu tinha feito sobre como as lésbicas agiriam no Titanic, como os gays agiriam no Titanic. E vou te falar, das oito piadas que eu fiz, três foram boas. E as outras precisavam melhorar. Sabe? Tipo, ah, não tá tão engraçado. Aí você escolheu as três pra postar. E postei, né? Você entendeu? Gostei disso. E tem uma coisa que a gente sabe que o humor, não só o stand-up, mas o humor no geral, ele trabalha muito com fracasso. O fracasso, ele é um combustível, não, uma ferramenta maravilhosa pra fazer humor. Você como leonino, que a gente sabe que é um signo que não lida muito bem com fracasso. O humor também foi uma maneira de você relaxar nesse ponto? Tipo assim, ah, não deu certo, então eu vou tentar, porque esse é meu rolê. Ah, que amigo, eu fracassei muito. Fracassei demais. Miserável, né? Uma vida... Não, mas eu fracassei. Pô, eu fiquei com uma dívida muito grande, que mexeu muito com a minha autoestima, que me deixou ali muito bolado em relação a, tipo, quem eu era, com tudo. Eu não sabia, não sabia mais pra onde eu ia, porque eu achava que eu era o meu trabalho, e aí eu perdi o meu trabalho. Eu achava que eu era, eu ter uma empresa e estar um pouquinho bem de grana, e aí eu fali completamente de, tipo, fazer, de voltar pra casa dos pais com uma mão atrás, uma mão na frente, um cachorro no colo, terminei o... Ah, eu falei... Eu tinha um casamento, que também fracassou demais. Então, assim, eu... Que fazem! Mas foi ótima, porque me trouxe aqui... Gente, é 28 anos, é retorno de Saturno, né? É, mas isso foi menos ainda. Foi, tipo, foi dos 24... Do... 20... Ai, não lembro que ano que foi. Mas teve vários, assim. Meu casamento e minha empresa terminaram numa coisa de quatro meses, assim. Que inferno! E aí eu comecei a fazer dívidas, e aí depois de mais quatro meses a gente perdeu um processo que a gente tinha da empresa. Então, não só a gente tinha dívida de fechar a empresa, como a gente perdeu um dinheiro que a gente tinha recuperado. Caos! E aí eu fiquei com enorme dívida, aí tive que pegar dinheiro com gente do... Tive que pedir dinheiro emprestado do meu cunhado ainda, sabe? Caos! Achei que você ia falar Jota. Não, foi menos pior. Não vamos por esse caminho. Foi menos pior. Graças a Deus tinha alguém ali próximo. Mas assim, fiquei com dívida com todos os bancos, com todos os lugares, entendeu? E aí, esse fracasso... Foi o que me trouxe a fazer o que eu amo hoje em dia. E fazer de uma maneira que eu acho muito honesta. Então, no final foi muito bom. Mas é quase um vício que o comediante tem no que dá errado, né? Ah, completamente. Porque às vezes rola um problema e você já fica pensando hum, como é que eu vou fazer alguma coisa com isso aqui? Às vezes quando dá tudo muito bem você fica até meio neurótico, sabia? De que não vai ter assunto. Tipo assim, perrengue da história boa, né? Tipo, quando a coisa dá errado é que a história vai ser boa. Exatamente. Quando alguém tá chorando lá, sua amiga tomou um puta toco de um boy você fala assim meu, a gente vai dar muita risada disso. Eu sei que ainda a gente não vai. Mas a gente vai uma hora e aí a gente dá. Quando uma amiga chega pra você chorando você já pensa no texto que isso vai rolar? Você fala e fala nossa, quanto material. Me conta mais. Rola isso ou não? Você não quer falar isso ao vivo? Não, eu tô pensando se eu penso nisso. Seus amigos vão assistir. Eu acho que eu penso eu penso um pouco, sim, lógico. É que eu começo da risada. Ah, se eu ligo chorando pra Raquel a Raquel tem acesso de riso. É uma mal... Oi, amizade. É, ela... E eu choro com a cara toda contorcida ela... Eu falo, Raquel, pai, me aconteceu isso. E aí ela me tira da tristeza. E a gente começa da risada e passa. Ah, chegou. Ai, gostei. Achei levemente tóxico mas acho que faz parte da minha... É uma amizade que eu não sei isso, eu diria pras pessoas terem um beijo, Raquel. Mas eu acho interessante porque você aprende a fazer humor não só pro outro mas também pra elevar o seu espírito, né? É, mas isso é o que eu falo pra qualquer pessoa que me pergunta, tipo ai, pô, você gosta você tá interagindo bem no palco você tá num momento legal o que que acontece? Eu falo assim, eu me divirto primeiro eu subo no palco e eu me divirto. Ah, esse é o segredo, né? Do rolê? Eu me divirto. Não é fácil, eu falo isso tá cagando uma regra enorme aqui porque eu sei que não é fácil foi muito trabalho pra conseguir falar foda-se hoje eu vou me divertir se a galera não se divertir comigo é um dia amanhã alguém vai se divertir, entendeu? E vem com... Tem a possibilidade de fazer bastante show vem com... com segurança no seu trabalho vem também pô, tô vivendo de comédia consegui isso me dá uma segurança, sabe? Depois de muito... Ralar, depois de pegar sei lá, quantos treinos metrô pra fazer show pra cinco pessoas sabe? Ou zero pessoas ou só comediante que é pior que zero pessoas Isso já aconteceu? É muito isso é o principal da minha carreira eu falo, tem sete anos cinco foram fazendo shows horríveis horríveis alguns muito bons A gente não tem que desistir Achei que você tava dando uma ideia e não desiste, né? Você não acha? Cinco anos Mas acho que tem uma coisa também da resiliência de quem faz arte no Brasil, né? Sim Que é uma coisa que se você tem bastante na família você sabe que é um negócio que tudo parece que tudo batalha contra né? E eu acho que inclusive o fato de você ser um homem gay tentando entrar numa área onde, né principalmente há sete anos atrás isso não era um rolê esse ponto foi também o que juntou vocês a fazer o Não Sou Obrigados tipo de vocês olharem e falarem assim vamos se juntar que a gente vai ter mais força junto Com certeza Foi isso Com certeza Absoluta era tipo vamos fazer vamos achar nosso público vamos fazer alguma coisa que seja nossa Teve uma comediante uma vez que me falou ela falou assim gente, não se preocupa tanto em entrar na cena que existe faz a cena de vocês vai ter público graças a Deus a cena que existe me abraçou mas eu também sei que a gente também criou outros outros lugares outros palcos a gente também faz isso a gente produz as nossas coisas exatamente pra trazer essa plateia e pra se juntar pra se juntar eu todo comediante LGBTQ que se muda pra São Paulo eu mando uma mensagem eu falo que eu tô recrutando quase porque, mas é você é a mind eu sou a mind dos comediantes entendi não, mas é porque eu falo assim eu tenho palco hoje em dia eu tô num lugar muito gostoso hoje em dia eu faço muito show eu tô eu tô muito bem trozado eu produzo show em quase todos os clubes de comédia de São Paulo incrível isso então assim eu tenho palco vem na minha vem fazer show vem fazer show vamos tentar colocar aqui vem ai putz vim aqui pra variar já mandei mensagem pra procurar nossa precisar de indicação de outros comediantes vem que tem entendeu porque eu quero que todo mundo tenha o mesmo acesso que eu tenho não interessa você tá lá sozinho né nem um pouco porque a gente cresce como cena a gente não cresce como indivíduo na comédia a gente cresce como cena a cena de stand-up foi o que foi por mais que seja a gente fala a cena era homofóbica machista mas ela também ela tinha uma coisa em comum eram muitos homens brancos que faziam trabalho e eram amigos entre si e se ajudavam a gente vai fazer a mesma coisa a gente vai criar a nossa cena e tá criando e tá conseguindo eu sou muito muito otimista nesse ponto eu imagino que quando eu tiver quando eu me aposentar eu vou falar cara a coisa que eu acho que a gente fez mais legal é construir uma cena diferente pra ser mais fácil pra outras pessoas porque no fundo acho que é meio o que a gente pode fazer não tem muita opção de não fazer isso eu acho não tem muita opção de não trabalhar junto ou é isso ou então vai ficar cada um tentando inventar a roda ou quebrar a roda que eu adorei essa expressão e junto é melhor assistindo o toma que o Mickey é teu eu fiquei muito com essa impressão porque como sempre são três e aí chega uma hora que você percebe que os três estão tipo num uníssono que junto com você ainda né as quatro pessoas ficam tipo aí eu olho e falo nossa é muito louco como mesmo dentro do stand-up tem a coisa da trupe né a trupe do humor que o humor ele nasce assim então eu acho muito interessante e ontem pra variar o Ítalo Costa veio e aí eu perguntei pra ele uma coisa que eu queria te perguntar também se já dá pra dizer que a gente tem uma cena LGBT dentro do stand-up eu assisti o Ítalo ontem ele falou ainda não eu acho que a gente tem eu acho que a gente tem sim ela só é pequena ainda mas a gente tá quase lá mas ela existe ela existe e ela se protege ela se cuida e ela se marca vamos dizer assim ela se põe em palco então assim pode não ter um clube só de comediantes mas tem ali tem gente fazendo tem noite em quase todo o clube com elenco tem o nosso grupo agora que a gente montou um grupo que chama o Berro que eu dei que é um show de interação que sou eu Cintia Rosine Deco Machado e Rodrigo Willi nossa só que elenco e a gente tem outras noites a gente quer fazer uma noite agora de teste só pra gente gravar os nossos vídeos e aí ser todo mundo criar um grupão no whatsapp e falar quem pode vem fazer entendeu a gente tem muitos objetivos não é uma super cena não é a principal não tá todo mundo enfiando dinheiro na bunda mas ainda exatamente ainda mas a bunda já tá preparada pra enfiar o dinheiro que tiver a bunda tá pra fora será outra coisa desculpa tudo 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 são tudo tudo Legenda Adriana Zanotto